Ah, mentira rapaziada, olha quem tá esperando nós aqui, ó Olha o vagabundo aí, ó Olha quem tá esperando nós Ele vê que a relação curta, mano Aí ele tá cortando toda hora Fale aí no vídeo aqui, lá nós vamos encontrar A 500 da Kawasaki Ele tá esperando isso aqui, o safado, velho Aí rapaziada, ó, que coisa linda Cê é louco, viado Que coisa linda, mano Nossa, eu falei, nossa, lazarinho Ó, a minha moto, ó, ela já veio já igual a ZX4, né, com essa asinha aqui, ó Aí ó, que da hora Ou é um, deve ser um ranhar, não é? Ah não, não é Só corta o ar Ó, ó, o cabeçote cinza Pra não esquentar tanto, será? Que a cor preta, cê sabe, né, se a cor preta ela atrai mais o calor Pode ser, né? Pode ser, né? Não sei Eu limitei ela ali agora Quantos que deu? 204 Ixi Maria É, 200 de GPS? Eu acho que não Eu acho que é um 96 É 7, 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 não é? Não é, não A minha veio 185, 188 toda hora A minha, ó, a minha dava 180, assim, você começava a ficar Aqui é 200 de GPS Aí você começa a ficar, que a sua corta, né? É A dele que tá cortando cedo Mas aqui vai Mas aqui é mais reta, aqui, ó O montinho dele tá forte Tá com o peão 15 no passo fino É minúsculo, assim, o peãozinho, ó É Então, o 16 já é menor do que o 14 nosso Aí cê imagina o 15 É tipo um 12,5 Não sei, sabe assim, no máximo 13 É muito pequeno E aí, ó, cê não testou? Cê não viu se dá certo o full, é? Mano, eu acho que eu vou ter que fazer uma ameaça Porque ela tem duas sondas Putz, eu dei que furar o outro É, tem uma sonda aqui E a outra é normal aqui Caralho, o cara meteu duas sondas Os caras tão diferenciados, hein? É uma sonda pra cada cilindro, mano Será que deve ser? Eu acho que não Porque se fosse assim Ia tá aqui no cano, aqui, ó Uma em cada cano, sabe? Mas acho que não é não Se pra cada cilindro, não Deve ser De alta, de baixa, não sei Não, não É que nem de carro Tem um aqui e outro lá atrás É que nem de carro Ele vê a leitura daqui E a leitura de lá Pra corrigir melhor, não é? Ah, pode crer Ah, tá ali de carro Os caras tão lá já ou cê nem viu? Nem vi Nem viu? Ah Ah Topzera Vambora Isso aí, galera Então a Ninja chegou Aqui de surpresa Fez uma surpresa pra Pra nós Com a Ninja 500 Coisa mais linda Tá originalzona de tudo Amaciano Última vez que eu vi no grupo Ele falou que tava com 180km Só Rodados Mas vamos lá Teste a teste 500km da Honda Manca Vixe, meu capacete Quebrou a viseira É, e três Do Robert Vai acompanhar melhor aqui Porque aqui é mais reta Não tem muita descida E ele tá cortando cedo 200 de GPS E o Toninho Vamos ver aqui Antônio da Kawasaki Vamos ver Cadê? Não tô vendo aqui Do meu lado Véi Vamos lá Diz que a minha bateria cabe Furou o pneu A ela aí Ó A braba Vamos Robert Vamos junto Robert Vamos embora Vamos embora Vamos buscar 500km da Kawasaki Nossa, a vicha é forte, hein Mesmo original Puta merda 100km, rapaziada Caralho A vicha é forte, velho Puta que pariu Tô chegando 190km de GPS 190km Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ó, ó A vicha acompanhando Ó Aí, três Acho que eu vou reduzir, hein Vou reduzir Vou reduzir, vou reduzir Tá subida Vou reduzir Aí, três 1,99 no painel Vai lá Vamos pegar e bala Vai não dar demais Mas vai pra lá E vamos passar os caras Vamos pra lá Passear Vamos pra lá Agora Vamos pra lá Agora Obrigado Obrigado pelo bar Valeu Por me deixar embalar A fome Droga Droga Não consegui passar os caras Droga Não consegui passar os caras Sai do vácuo Tá coro Que estou ninho Seu coro Tá rompado Tá descida Vamos pegar o daninho Bora, não bora Ah, droga Vai lazar, hein Filha da puta Ó, rapaz É três Tá com um pneuzinho fino também Vou tentar acompanhar os caras aqui Ó, rapaz Ó, rapaz Ó, o lateral Segura a moto Como é que pode? Como é que tem ele gravando Não Ó, rapaz O vídeo aqui é todo original Será que eu vou passar os caras? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Tô buscando Ah, cortou Vai na onda Vai, cortou Cortou Já na onda Até a R3 Estou na frente Eu não acredito Caralho Eta peste Eta peste Caralho Que da hora Eu a Cadê, cadê 500 na cada saco, caralho? Cadê, cadê? Tá vindo, porra. Tá vindo, rapariga. Gente, rapariga tá vindo. Tá vindo rápido ainda. Os dois. Vamos cair de novo. Nossa, não tem onde eu vou passar. Não tem onde eu vou passar. Tá subindo agora, tá subindo. Cadê a vinda 500? Cadê a vinda 500? Cadê a 500, mano? Olha aí, fezinho, vindo. Você é louco, piado. Você é louco, tio. Você é louco. Ah, E3zinha, fi. Cadê o Toninho? Cadê a 500 da Kawasaki? Nossa, mano Teu trabalho é 500 Original, viado Original de tudo Olha o posto lá Cadê o Toninho? Vamos chamar de novo Cadê o Toninho? Vamos, Toninho Vamos Ah, pode crer Acho que tá muito quente Temperatura, a moto é nova, rapaziada Sem placa ainda Demorou Será que nós fizemos a volta lá, rapaziada A gente vai descer outra Então vou economizar a bateria